Oi, oi gente! O vídeo do nosso canal é desse bolo maravilhoso, onde eu te mostro essa espatulada no tom de rosa e azul, que ficou super lindo. E eu quero te mostrar o passo a passo pra você chegar a esse resultado. E aqui, tirando a dúvida da nossa amiga Lucilene Pereira e a Marcela Santana sobre o ponto do chantilly, né? Gente, toda vez que eu vou trabalhar com chantilly, eu sempre bato ele naquele ponto do buraco, e depois eu venho hidratando com o próprio chantilly até formar esse espico, tá vendo? Eles formam esses picos lisinhos, sem estar aí picoteado. Essa é a textura que eu gosto de estar trabalhando. E uma coisa muito importante, não confunda a porosidade com as bolhas. Você viu que tem umas bolhas ali no chantilly? É normal, tá? Quando eu comecei, eu não sabia dar o ponto, então eu perdia muito nisso aí. Eu colocava muito, né, daí do chantilly, aonde ele ficava mole. E toda vez que a gente vai pegar o chantilly, né, da tigelinha, da onde que tiver, a gente sempre tem que mexer. Independente se você já esteja hidratado, entendeu? Sempre movimenta o chantilly, bate ele, mexe ele, pra ele voltar a ficar aveludado. Porque o chantilly barato, ele fica poroso. Então eu apliquei aqui no bolo com a manga de confeitar o chantilly. E agora nós vamos começar a espatular. Sempre eu gosto de começar pela parte de cima. Eu aliso ali, espátula inclinadinha em ângulo de 45 graus, pra gente conseguir um topo bem retinho. Se você não consegue fazer isso de forma, né, em pé, senta, que a gente sempre consegue ter a visão bem certinha do topo do bolo. A gente consegue deixar bem retinho. Ali, você viu que eu misturei, né, porque eu gosto de trazer essa mistura, que eu acho super lindo. Então misturei ali com a espátula, o meio com o rosa e o azul. E preenchi aonde tá faltando. Então toda vez que falta o chantilly, a gente sempre coloca o chantilly. A gente não retira, porque não a gente pode deixar o nosso bolo cone ou funil. Então sempre acrescenta ali o chantilly, tá? Ali com a espátula alisar, você viu que eu retirei um pouco de excesso na parte de cima e voltei a alisar na lateral. E eu gosto de aplicar o chantilly com a manga de confeitar, que eu acho a espessura bem legal, tá? E aqui eu tô retirando o excesso da esquina. Então, sempre com o movimento de fora pra dentro, levando ali pro centro do bolo. Independente da espátula, sempre esse movimento de fora pra dentro. Eu gosto bastante de fazer com essa espátula que a gente alisa, que ela deixa bem retinha a parte de cima. E agora, gente, eu acabei fazendo aí a parte do detalhe do espatulado e não gravei. Então, alisei de novo pra mostrar pra vocês. Então, gente, movimento. Sempre levemente sobe e desce, segura a espátula. Se você quiser mais marcado, tem que aprofundar a espátula um pouquinho mais, tá? E ó, a mão parada que roda ali a bailarina. A gente vai fazendo, vai ficando super lindo esse detalhe. Pra batizado, pra casamento, esse espatulado é perfeito. E ali em cima eu fiz uma espiral. E ficou assim, gente. Olha que coisa mais linda esse bolo. Você pode tá fazendo em outras cores ali, acrescentando mais cores, né? Fica super lindo, lindo mesmo. O tema do arco-írio. Nossa, você não tem noção como eu amo esse espatulado. Esse tom de degradê, essa mistura que dá ali no meio, que fica super lindo. E eu fiz aí o topper, né? Eu trabalho com topper em pasta americana. Modelagem a mão livre. Eu achei incrível essa sereia. E aqui a gente vai fazendo a aplicação no chantilly, tá? Mas pra gente trabalhar com a pasta americana no chantilly, nós temos que fazer uma brindagem na peça que vai tá em contato com o chantilly. Porque senão a molé fica e cai. E olha que lindinha que ficou a sereia, gente. E assim a gente vai dando vida ao bolo. Gosto muito de estar trabalhando com a parte da decoração, que agrega valor ao nosso bolo, né? E eu amo a modelagem. Quando é o skit, né? Bolo e doce, a gente traz a referência do bolo ali todo pro doce. Fica tudo harmônico, fica tudo lindo, gente. E esse é o resultado final. Tudo em pasta americana, tudo comestível. A única coisa do polvo ali, gente, eu fiz. Eu tive que colocar uma esferinha de isopor, né? Porque ele é pesado pra não danificar o bolo. E tudo tem estrutura no palito pra que o peso fique no palito, não no bolo. Porque senão não dá certo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aqui no comentário. Fique com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.